Capaz Feir Capaz Feir Capaz Feir Capaz Feir Sobre Um Sobre Um Sobre Um Sobre Um Acima 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 Acidente Esteles 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 Acidente Esteles Acidente Esteles Aventura 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 Reiter. Isaita. Sammola. Isaita. Sammola. Isaita. Sammola. Isaita. Sammola. Permitir. Leiva. Permitir. Leiva. Permitir. Leiva. Jā. Nu cegar. Jā. Nu cegar. Jā. No cegar, já, no cegar, pedir amostado, launa, pedir amostado, launa, pedir amostado, launa, pedir amostado, launa, capaz, sair, capaz, sair, sobre, um, sobre, um, acima, acima, acidente, acidente, aventura, aventura, aceita, samola, aceita, samola, permitir, leiva, permitir, leiva, já, no cegar, já, no cegar, pedir amostado, launa, pedir amostado, launa, embos, paide, embos, paide, embos, paide, além disso, lica, além disso, lica, além disso, lica, ambulância, chucrapi, ambulância, chucrapi, ambulância, chucrapi, ambulância, chucrapi, entre, medal, entre, medal, entre, Entre, medal, entre, medal, ans, enquitl, ans, enquitl, ans, enquitl, bravo, reyder, bravo, Raider, bravo, raider, bravo, raider, qualquer, enquitl, qualquer, enquitl, qualquer, enquitl, discutir, Rivaste, discutir, rivaste, discutir, rivaste, discutir, rivaste, por aí, E crinque, por aí, e crinque, por aí, e crinque, comparecer, maita, comparecer, maita, comparecer, Maita, comparecer, maita, ambos, paide, ambos, paide, além disso, lica, além disso, lica, ambulância, Sucrapi, ambulância, Sucrapi, entre, medal, entre, medal, anjo, enquitl, anjo, enquitl, Bravo, raider, bravo, raider, bravo, raider, qualquer, enquitl, qualquer, enquitl, discutir, rivaste, discutir, rivaste, Por aí, por aí, e crinque, por aí, e crinque, comparecer, maita, comparecer, maita, acordado, Vacante, macan, te,gruppi, acúrdado, vacante, acúrdado, vacante, 와, canty, mau, Máu. 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 Sland. Basketball. Curvubolti. Basketball. Basketball. Curvubolti. Basketball. Curvubolti. Vaño. Baño. 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 Vá njair? Baatherbergi. Vá njair? Fjarra. Vá njair? Fjarra. Vá njair? Fjarra. Vá njair? Fjarra. Porquê? Begna þessa að. Porquê? Begna þessa að. Porquê? Begna þessa að. Porquê? Begna þessa að. Tornar-se. Verda. Tornar-se. Verda. Tornar-se. Verda. Tornar-se. Verda. Atrás. Alpác víð. Atrás. Alpác víð. Atrás. Alpác víð. Atrás. Alpác víð. Acreditam, trua. Acordadum, vacante. Acordadum, vacante, mau. Slent, mau. Slent, basquetbol, curvebolte. Basquetbol, curvebolte. Banho, bath. Banho, bath. Banheiro. Baðherbergi. Venjær. Baðherbergi. Vibraja. Fjarra. Vibraja. Fjarra. Porki? Begna þess að. Porki? Begna þess að. Turnars. Verða. Turnars. Verda. Atrás. Alpáque við. Atrás. Alpáque við. Acreditam. Trua. Acreditam. Trua. Pertænst. Tílela. Pertænstær. Pertænst. Tílela. Pertænst. Tílela. Alávol. Viðlið naó. ao lado vestido e não ao lado vestido e não ao lado vestido e não melhores Petra Melhores Petra Melhores Petra Melhores Petra Mordida Pita Mordida Pita Mordida Pita Mordida Pita Contra Quêc Contra Quêc Contra Quêc Contra Quêc Amarbo 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 Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Sengue Blouth Sengue Blouth Sengue Blouth Sengue Blouth Golpe Glauça Golpe Glauça Golpe Glauça Golpe Glauça Contundente Estelente Contundente Estelente Contundente Estelente Contundente Estelente Pertencer Pertencer Tílera Pertencer Tílera Ao lado Vesli de nau Ao lado Vesli de nau Melhor Petra Melhor Petra Mordida 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 Pita Mordida Contra Quec Contra Quec Amarbo Petr Amarbo Petr Quadra Quedra Quedra Block Sangue Blouth Sangue Blouth Golpe Plausa Golpe Plausa Contundente Slent Contundente Slent Outro Anar Outro Anar Outro Anar Outro Anar Publikum Áhorventur Publikum Áhorventur Publikum Áhorventur Publikum Áhorventur Schatz Leiðilegur Schatz Leiðilegur Chatz Leiðilegur Chatz Leiðilegur Qualquer pessoa Quér sem er 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 qualquer coisa nicht de qualquer forma atlaver de qualquer forma atlaver de qualquer forma atlaver de qualquer forma atlaver pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas apreciar tharca apreciar tharca apreciar tharca apreciar tharca pausa priota pausa priota pausa priota pausa priota prient björst prient björst prient björst 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 áhorvent chato leidiligur chato leidiligur qualquer pessoa Qualquer pessoa. Qualquer coisa. Neit. De qualquer forma. Atla vega. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Apreciar. Tzarka. Apreciar. Tzarka. Pausa. Priota. Pausa. Priota. Brilhante. Pjost. Brilhante. Pjost. Trazer. Coma a metha. Trazer. Coma a metha. Trazer. Coma a metha. Trazer. Coma a metha. R. Katla. R. Katla. Erro Catla Erro Catla Calma Rouleur Calma Rouleur Calma Rouleur Calma Rouleur Capitão Skip story Capitão Skip story Capitão Skip story Capitão Skip story Cuidado Humanan cuidado humanem desenho animado techniment desenho animado techniment desenho animado techniment dinheiro rei de fé castelo 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 facna com um ouro facna com um ouro facna com um ouro facna trazer como a meth trazer como a meth ero Catla. Erro. Catla. Calma. Roller. Calma. Roller. Capitão. Skip story. Capitão. Skip story. Cuidado. Human. Cuidado. Human. Desenho animado. Techniment. Desenho animado. Techniment. Dinheiro. Rei de fé. Dinheiro. Rei de fé. Castelo. Castela. Castelo. Castela. Causa. Orsac. Causa. Orsac. Com um ouro. Facna. Com um ouro. Facna. Seco. Alt. Seco. Alt. Seco. Alt. Seco. Alt. Seco. Alt. Ves. Certo. Ves. Barato. Outir. Barato. Outir. Barato. Outir. Escolher. Veste. Escolher. Veste. Veste. Escolher. Veste. Escolher. Veste. Círculo. Rincor. Círculo. Rincor. Círculo. Rincor. Círculo. Rincor. Círculo. Rincor. Círculo. Rincor. Inteligente Estimial Escalar Clivra Costa Costa Strand Cola Cola Século Alt Século Alt Certo Ves Certo Ves Barato Outir Barato Outir Escolher Escolher Veste Escolher Veste Círculo Rincos Círculo Rincos Clás Clás Parque 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 Inteligente Estimial 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 Escolar 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 Clivra Costa Strand Costa Strand Cola 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 Sopna Sopna Cúlta Sopna Cúlta Sopna Bind Greiða Bind Greiða Bind Greiða Bind Greiða Vestimial Fagilegt Kodrinju Grínisti Kodrinju Grínisti Kodrinju Grínisti Kodrinju Grínisti Impresa Fyrirtaki Impresa Fyrirtaki Impresa Fyrirtaki Reclamar Kvarta Reclamar Kvarta Reclamar Kvarta Reclamar Kvarta Computador Tölva Computador Tölva Computador Tölva Computador Tölva Confundir Rukla Saman Confundir Rukla Saman Confundir Rukla Saman Confundir RUKLA SAMAN GOSTRÚMÍR BYGJA GOSTRÚMÍR BYGJA GOSTRÚMÍR BYGJA GOSTRÚMÍR BYGJA GÚTAR SABNA GÚTAR SABNA FOKUDAG HÁSKÓLI FOKUDAG HÁSKÓLI PENT GREYDA PENT GREYDA KÓFORTAVEL THÆILEGT KÓFORTAVEL THÆILEGT KWADRÍNJU GRÍNISTI KWADRÍNJU GRÍNISTI EMPRESA FÊRITÂG EMPRESA FÊRITÂG REKLAMAR KWARTA REKLAMAR KWARTA COMPUTADOR TÔLVA COMPUTADOR TÔLVA CONFUNDIR RUKLASÁMAN CONFUNDIR RUKLASÁMAN CONSTRUÍR CONSTRUÍR BEKJA CONSTRUÍR BEKJA PARABANZ TILHÃMIN PARABANZ PARABANZ TILHÁMIN KÜMETHA PARABANZ TILHÁMIN KÜMETHA PARABANZ TILHÁMIN KÜMETHA CONTIR Innehalta. Sădrís. Skauc. Skauc. Sădrís. Skauc. Continuar. Continuar. Copia de. Copia de. Bolha. Cúla. Caverna. Caverna. Hedlir. Caverna. Caverna. Hedlir. Claramente. Hedlir. Claramente. Hedlir. Claramente. Hedlir. Cúla. Armari de roupa. Scalp. Armari de roupa. Scalp. Parabans. Parabans. Tilhamingju með þa. Parabans. Tilhamingju með þa. Konter. Innihalta. Konter. Innihalta. Konter. Xedrez. Skalp. Xedrez. Skalp. Xedrez. Xinês. Kinveska. Xinês. Kinveska. Continuar. Halta ofram. Continuar. Halta ofram. Cópia de Ávrita Cópia de Ávrita Bolha Cúla Bolha Cúla Caverna Hetlir Caverna Hetlir Claramente Aulhoslea Claramente Aulhoslea Armaríð chópa Skáp Armaríð chópa Skáp Križír Rétt Križír Rétt Križír Rétt Križír Rétt Toss Huste Roste Toss Roste 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 casal, par, coragem, hurraki, coragem, hurraki, coragem, hurraki, coragem, hurraki, coragem, hurraki, seto, nema, seto, nema, seto, nema, troca, skiftastau, troca, skiftastau, troca, skiftastau, troca, skiftastau, griu, buartig, griu, buartig, griu, buartig, brigoso, hechtulacht, brigoso, hechtulacht, brigoso, hechtulacht, brigoso, hechtulacht, sombrio, merkur, sombrio, merkur, sombrio, merkur, sombrio, merkur, corrigir, riach, riach, tos, hosti, hosti, contagem, telja, contagem, telja, casal, par, casal, par, coragem, hurraki, coragem, hurraki, seto, nema, seto, nema, troca, skiftastau, troca, skiftastau, troca, skiftastau, griu, buartig, griu, buartig, brigoso, hechtulacht, brigoso, hechtulacht, sombrio, merkur, sombrio, merkur, morto, deides, morto, deides, morto, deides, morto, deides, grida, cari, 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 cari Dicionário Ordaboc Diferente Aerovise Diferente Aerovise Diferente Aerovise Diferente Aerovise Difícil Arvete Difícil Arvete Difícil Arvete Difícil Arvete Diligente Toler Diligente Toler Diligente Du leer Diligente Du leer Dividir Skifta Dividir Skifta Dividir Skifta Dividir Skifta Dividir 1 Lóbrú 2 2 2 1 Lóbrú 2 Falt 1 Lóbrú 2 Falt Zyngar Teikna Zyngar Teikna Zyngar Teikna Zyngar Teikna Mortu Dauður Mortu Dauður Querida Quer 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 Delicioso Ljúfengur Delicioso Ljúfengur Dicionário Ordabok Dicionário Ordabok Diferente 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 Dificio Erfitte Dificio Erfitte Dekerente Du leir Diligent Du leir Dividir Skifta Dividir Skifta Ein Lóbrú Tvöfalt Ein Lóbrú Tvöfalt Zingar Tekna Zingar Tekna Turent Aumedan Turent Aumedan Turent Aumedan Turent Aumedan Cedo Stemma Cedo Stemma Cedo Stemma Cedo Stemma O Ano de Kvost O Ano de Kvost O Ano de Kvost O Ano de Kvost Envergunhado Vão trai da leu Envergunhado Vão trai da leu Envergunhado Vão trai da leu Engenheiro Verk Fredenkor Engenheiro Verk Fredenkor Engenheiro Verk Fredenkor Engenheiro Verk Fredenkor O suficiente Mlou O suficiente Mlou O suficiente Mlou O suficiente Mlou Entrar Como em Entrar Como em Entrar Como em Entrar Como em Entrar Entrancor 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 Até, játzel, durante, ao medan, cedo, estamma, cedo, estamma, ou, Envergonhado, engenheiro, o suficiente, não, o suficiente, não, Entrar, como em, entrada, entra, 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 escapar, flia, Até, játzel, até, játzel, sempre, Estáv, sempre, estáv, sempre, estáv, sempre, estáv. Excitar. Excitar. Espero. Espero. Podria. 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 Daglega Incontro TACSETNING INCONTRU TACSETNING INCONTRU TACSETNING INCONTRU TACSETNING STILISTA ANMEGTHUR STILISTA ANMEGTHUR STILISTA ANMEGTHUR Estilista. Anadar. Sempre. Açutava. Sempre. Açutava. Excitar. Que feia que há. Excitar. Que feia que há. Espero. Post. Espero. Post. Poderia. Pudria. Que te. Húchars. Sprunca. Húchars. Sprunca. Húchars. Skrida. Húchars. Skrida. Kroa. Kourona. Kroa. Kourona. Diariamente. Daglega. Diariamente. Daglega. Encontro. Daxechnic. Encontro. Daxechnic. Estilista. Anadar. Estilista. Anadar. Mônes. Oitavo. Achtenta. Oitavo. Achtenta. Oitavo. Achtenta. Diferenta. Mônes. diferença 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 dinossauro resa ela dinossauro resa ela dinossauro resa ela dinossauro resa ela Tonte, shunt Desajo, lóncun Desajo, lóncun Desajo, lóncun Desajo Lincoln Poeira Rick Poeira Rick Poeira Rick Poeira Rick Cava Czer Cava Czer Cava Czer Kava Kfer Décima primeira Atlefta Décima primeira Atlefta Décima primeira Atlefta Décima primeira Atlefta Explicar Utskira Explicar Utskira Explicar Utskira Explicar Utskira Expressar Tchau Expressar Tchau Expressar Tchau Expressar Tchau Oitavo Atlefta Oitavo Achtenta Diferença Möner Diferença Möner Dinossauro Ressala Dinossauro Ressala Tonte Sunt Tonte Sunt Desajo Desajo Lungkun Desajo Lungkun Poeira Rik Poeira Rik Kava Kfer Kava Kfer Décima Décima primeira Atlefta Décima primeira Atlefta Décima primeira Explicar Utskira Explicar Utskira Explicar Tchau Tchau Explicar Tchau Falha Pelham Falha Pelham Falha Pelham Falha Pelham Famoso 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 Kenan Favôr Greydi Meðum Ótti Meðum Ótti Meðum Ótti Medum Ótti Febre Ete Febre Ete Febre Ete Febre Ete Campu Swede Campu Swede Campu Swede Campu Swede Priensir Fitla Preenchir Fitla Preenchir Fitla Preenchir Fitla Encontrar Finna Encontrar Finna Encontrar Finna Encontrar Finna Dedo Fincur Dedo Fincur Dedo Fincur Dedo Fincur Falha Pelen Falha Pelen Famoso Fragur 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 Coupa Canna Coupa Canna Favor Greidi Favor Greidi Medum Ótti Medum Ótti Ótti Febr Hitti Febr Hitti Campu Swede Campu Swede Prinsir Fitla Prinsir Fitla Encontrar Finna Encontrar Finna Dedo Fincur Dedo Fincur Primeiro Fist Primeiro Fist Primeiro Fist Primeiro Fist Concertar Festa Concertar Festa Concertar Festa Concertar Festa Chão Raif Chão Raif Chão Raif Chão Raif Segue Filca Segue Filca Segue Filca Segue Filca Estrangeiro Erlente Es Estrangeiro Edu Arelente Estrangeiro Arelente Estrangeiro Herlente Me Esqueço Perdoar. Perdoar Quarto Quarto Ganho Enlast Ganho Enlast Ganho Enlast Ganho Enlast Geral Alment Geral Alment Geral Alment Geral Alment Primeiro Feste Primeiro Feste Concertar Festa Concertar Festa Chão Raiz Chão Raiz Segue Filca Segue Filca Estrangeiro Erlent Estrangeiro Erlent Esqueço Clema Esqueço Clema Perdoar 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 Quarto Feorda 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 Ganho Enlast Ganho Enlast Geral Alment Geral Alment Pegue Fáu Pegue Fáu Pegue Fáu Pegue Fáu Presente Quê-se Presente Quê-se Presente Quê-se Dar Gê-se Dar Gê-va Dar Gê-va Gê-va Dar Gê-va Globo HEMR Globo HEMREN Globo HEMREN Globo HEMREN Cola Lim Cola Lim Cola Lime Cola Lime Objetivo Markmouth Objetivo Markmouth Objetivo Markmouth Objetivo Markmouth Boa Corte Boa Got Boa Got Boa Got Grau Bec Grau Bec Grau Bec Grau Bec Greuat Utskrivast Graduado Utskrivast Graduado Utskrivast Graduado Utskrivast Grama Graz Graz Grama Graz Grama Graz Grama Graz Pegue Fau Pegue Fau Presente 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 Gues Dar Geva Dar Geva Globo Heimern Globo Heimern Cola Lime Cola Lime Objetivo Markmouth Objetivo Markmouth Boa Corte Boa Corte Grau Back Grau Back Graduado Udskrivast Graduado Udskrivast Grama Crash Grama Crash Moussiadia Matveru Verstlund Moussiadia Matveru Verstlund Moussiadia Matveru Verstlund Moussiadia Matveru Verstlund Krsir Vaxa Krsir Vaxa Krsir Vaxa Krsir Vaxa Gia Fylgja Gia Fylgja Gia Fylgja Gia Fylgja Akkvmía Líkamsræktarstuð Akkvmía Líkamsræktarstuð Akkvmía Líkamsræktarstuð Akkvmía Líkamsræktarstuð Akkvmía Abytú Venja Abytú Vanja Abytú Vanja Abytú Vanja Mitad Hállt Mitad Hállt Mitad Hállt Mitad Hállt Líðarkóm Höndla Líðarkóm Höndla Líðarkóm Höndla Líðarkóm Hântla Colhaita Upsquer Colhaita Upsquer Colhaita Upsquer Culhaita Upsquer Favorito Upsons Favorito Upsons Favorito Upsons Favorito Upporals Amigáveis Venkartleur Amigáveis Venkartleur Amigáveis Venkartleur Amigáveis Venkartleur Mússiaudia Matvöru-Verstlun Mússiaudia Matvöru-Verstlun Grseis Vaxa Grseis Vaxa Gía Fylgja Gía Fylgja Akadmía Líkamsrektarstöð Akadmía Líkamsrektarstöð Abytu Venja Abytu Venja Metað Hált Metað Hált Víðar Com Höndla Víðar Com Höndla Gljæta Gljæta Upskeru Gljæta Upskeru Favoritu Uppohals Favoritu Uppohals Amigáveis Vinkartleur Amerі Venkartleur Frustrar Trupla Meist stand Lenkra Meist stand Lenkra Meist stand Lenkra Meist stand Lenkra Garagem Pilskur Garagem Pilskur Garagem Pilskur Garagem Pilskur Martelo Hammer Martelo Hammer Martelo Hammer Martelo Hammer Lenso Vasaglútur Lensu Vasaglútur Lensu Vasaglútur Lensu Vasaglútur Óðjum Hata Óðjum Hata Óðjum Hata Óðjum Hata Óðjum 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 Heira, ouvir Heira Seu, hemen Seu, hemen Seu, hemen Seu, hemen Pesado, thunker Pesado, thunker Pesado, thunker Pesado, thunker Ocultar Ferla Ocultar Ferla Ocultar Ferla Ocultar Ferla Frustrar Trupla Frustrar Trupla Mais distante Lenkra Mais distante Lenkra Garagem Pilskur Garagem Pilskur Martelo Hammer Martelo Hammer Lensu Lensu Vasaglútur Lensu Vasaglútur Ódjum Hata Ódjum Hata Óvir Heyra Óvir Heyra Seu 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 Hemen Pesado Pesado Thunker Pesado Thunker Pesado Ocultar Ther 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 Caminhada Cânco Ferdil Caminhada Cânco Ferdil Caminhada Cânco Ferdil história, sala, passatempo, algo amor, passatempo, algo amor, passatempo, algo amor, passatempo, algo amor, friado, fri, fri, friado, fri, honesto, hei darlegur, honesto, hei darlegur, honesto, hei darlegur, honesto, hei darlegur, conform, svankur, conform, svankur, conform, svankur, pressa, flichter, pressa, flichter, pressa, flichter, pressa, flichter, machucar, medha, machucar, medha, machucar, medha, machucar, medha, IC, F, IC, F, IC, F IC F Importante Mechilwacht Importante Mechilwacht Importante Mechilwacht Importante Mechilwacht Caminhava Könköferde Caminhava Könköferde História Saga História Saga Passatempo Auwamor Passatempo Auwamor Friado Fri Friado Fri Honesto Heidarläggur Honesto Heidarläggur Conforme Svankur Conforme Svankur Pressa Flikter Pressa Flikter Machucar Meida Machucar Meida Ic F Ic F Importante Mechilwacht Importante Mechilwacht Introduzir Kena Introduzir Kena Introduzir Kena Introduzir Kena Ilha Eia Ilha Ilha Eia Ilha Eia Ilha Eia Jeleia Sulta Juleje Жиляja ちょっと Po – Kruke Po – Kruke Kruke Po – Kruke Pote Crueque Travail Starve Travail Starve Travail Starve Travail Starve Junts Taquefaut Junts Taquefaut Juntts Taquefaut Juntts Taquefaut Selva Funumscore Selva Funumscore Selva Funumscore Selva Funumscore Somente Para Somente Para Somente Para Somente Para Mentir Halta Mentir Halta Mentir Halta Halta Criança Criança Crack Criança Cracky Criança Cracky Criança Cracky Introduzir Criança Alguns Hable Criança 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 blast Crack yo Cruque, trabalho, estarve, trabalho, estarve, junte-se, taque a faute, junte-se, taque a faute, selva, selva, somente, para, manter, halta, manter, halta, criança, craque, criança, craque, cozinha, altruz, cozinha, altruz, cozinha, altruz, cozinha, altruz, retino, caitlinkur, vetino, caitlinkur, vetino, caitlinkur. Blacksmith. Blacksmith. Vártneth Língua Túnco-mor Língua Túnco-mor Língua Túnco-mor Língua Túnco-mor Lavandria Tzórtahus Lavandria Tzórtahus Lavandria Forta-os Lavanderia Forta-os Preguiçoso Láter Preguiçoso Láter Preguiçoso Láter Preguiçoso Láter Emprestar Launa Emprestar Launa Emprestar Launa Deixei Lauta Deixei Lauta Deixei Lauta Deixei Lauta Dimit Tagmark Dimit Tagmark Dimit Tagmark Dimit Tagmark Cozinha Eldrúr Cozinha Eldrúr Vitínu Ketlingur Vitínu Ketlingur Conhecer 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 Vit Lago Vatneth Lago Vatneth Língua Tungumor Língua Tungumor Lavanderia Tungumor Vatneth Tungum Tungum Lavanderia Tungum Vatneth Tungum chant Tungum 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 El Tungum Dimit Tagmörg Linja Usu Klusta Usu Klusta Usu Klusta Usu Klusta Trencar Leixa Trencar Leixa Trencar Leixa Trencar Leixa Dor de cabeça Höfverk Dor de cabeça Höfverk Dor de cabeça Höfverk Dor de cabeça Höfverk Helikóptrum Trencar Trencar Helikóptrum Trencar Helikóptrum Trencar Helikóptrum Trencar Abraço Knúsa Knúsa Ebraço Knúsa Ebraço Knúsa Ebraço Knúsa Ignorar Hünsa Ignorar Hünsa Ignorar Hünsa Ignorar Hünsa Dentro Inni Dentro Inni Dentro Inni Dentro Inni Interessante Aurovest Interessante Aurovest Interessante Aurovest Interessante Aurovest Detage Lau Detage Lau Detage Lau Detage Lau Linh 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 Osso Clusta Trangar 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 Laisa Laisa Dordkabeça Höfverkur Dordkabeça Höfverkur Helikóptrum Thirtla Helikóptrum Thirtla Abraça 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 Knúsa Ignorar Hünsa Ignorar Hünsa Dentro Inni Dentro Inni Interessante Aurovest Interessante Aurovest Deitar Lau Deitar Lau Vida Liveth Vida Liveth Vida Liveth Vida Liveth Sluitário Emana Sluitário Emana Sluitário Emana Sluitário Emana Por sorte. Máquina. Verl. Máquina. Verl. Máquina. Máquina. Verl. Loco. Wichtlös. Loco. Wichtlös. Loco. Wichtlös. Loco. Wichtlös. Maneira. Haut. Maneira. Haut. Maneira. Maneira. Haut. Março. 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 Março um mercado um mercado um mercado um mercado um mercado casar Casar Vida Líved Vida Líved Slitário Emana Slitário Emana Muit Mikið Mikið Pursort Happen Mákina Vel Lóku Viltlös Lóku Viltlös Maneira Haut Maneira Haut Março 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 Mercado 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 Says Cívora Guy Vi Mai Mai Meter Significar, WONTER, Significar, WONTER, Significar, WONTER, Remédio, LEF, Remédio, LEF. Significar, WONTER, 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 Significar, WONTER Média, mente, húr, mente, húr, mente, húr, mente, húr, senhorita, unkvru, senhorita, unkvru, senhorita, unkvru, senhorita, unkvru, momento, ognablick, momento, ognablick, movimento, raving, movimento, raving, movimento, raving, movimento, raving, mover, fledia, mover, fledia, mover, fledia, maio, mau, maio, mau, significar, vonter, significar, vonter, remédio, leve, remédio, leve, menção, nebna, menção, nebna, maio, media, maio, media, mente, húr, mente, húr, senhorita, unkvru, senhorita, unkvru, momento, ognablick, momento, ognablick, movimento, raving, movimento, raving, movimento, raving, movimento, raving, mudir, fledia, mudir, fledia, fledia, fúr, film, biomint, film, biomint, film, biomint, film, biomint, museu, chap, museu, chap, museu, chap, museu, chap, museu, chap, devo, verde, 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 nâkli 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 precisar 場 precisar 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 Nervosu. Nervosu. Nunca. Nunca. Jornal. 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 Legal. Got. Film. Film. Museu. Sap. Museu. Sap. Devo. Verdur. Devo. Verdur. Unha. Knuckle. Unha. Knuckle. Precisar. Þarv. Precisar. Þarv. Vizinho. Nágrane. Vizinho. Nágrane. Nervoso. 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 Nunca. Aldrei. Nunca. Aldrei. Jornal. Tagplað. Jornal. Tagplað. Legal. Got. Lugal. Got. Mingai. Engin. Mingai. Engin. Mingai. Engin. Out. 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 Avise prévio. Taka aftas. Avise prévio. Taka aftas. Avise prévio. Taka aftas. Oceano. Hath. Oceano. Hath. Oceano. Hath. Hath. Olium. Ulyam. Olium. 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 Ulyam. Olium. Olha, me diz,enesene, me diz,enesene, me diz,enesene, me diz,enesene, magnético, seugo-te, magnético, Segue-te, magnético. Segue-te. Partida. Passa. Partida. Passa. Partida. Passa. Partida. Passa. Em medida. Maila. Em medida. Maila. Em medida. Maila. Em medida. Maila. Milagren. Kraftoverk. Milagren. Kraftoverk. Milagren. Kraftoverk. Milagren. Kraftoverk. Ninga ein. Enkin Mingai Enkin Out 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 Avise prévio Taka after Avise prévio Taka after Oceano Hath Oceano Hath Óleo 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 Me des Enusene Me des Enusene Magnético Sego-te Magnético Sego-te Partida Passa Partida Passa Emdida Maila Emdida Maila Milagre Kraftwerk 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 Modern Nútima Moderno Moderno Nútima Moderno Nútima Moderno Nútima Emudia Mast Emudia Mast Emudia Mast Emudia Mast Arrumado Snirtilegur Parulento Ávar Parulento Ávar Parulento Ávar Parulento Ávar 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 Frequentmente Óft Frequentmente Óft Frequentmente Óft Frequentmente Óft Só Ádins Só Ávins Só Ávins Só Ávins Órdem Gros Órdem Gros Órdem Gros Órdem Gros Próprio Æğğæ廷 Próprion Æggæ Próprion Ægæ Próprion Ægæ 的 Kotz Parque Becoz Parque Becoz Parque Becoz Parque Moderno Núthima Moderno Núthima É melhor Must É melhor Must Arrumado Snirtileur Arrumado Snirtileur Parulento Álvar Parulento Álvar Nada Acert Nada Acert Frequentemente Oft Frequentemente Oft Só Ávens Só Ávens Orð Orði Röð Orði Röð Própríum Eiga Própríum Eiga Becoz Paki Paki Pakki Pakki Thor Sársóki Thor Sársóki Thor Sársóki South-Sugue Par Palácio Palácio Perdão Fere que apenico Perdão Fere que apenico Perdão Fere que apenico Perdão Fere que apenico País Fora atrás País Fora atrás País Fora atrás País Fora atrás Passar Fara framhão Passar Fara framhão Passar Para framhão Passar Para framhão Paz Frede Paz Frede Paz Frede Paz Frede Perfeito Ver Perfeito. Scenário. Scenário. Pesa. Stykki. Pesa. Stykki. Dour. Soussuki. Par. 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 Palácio. Hutt. Palácio. Hutt. Perdão. Fere Kepnik. Perdão. Fere Kepnik. País. For atrás. País. For atrás. Passar. Para framhão. Passar. Para framhão. Paz. Fredr. Paz. Fredr. Perfeito. Fullkommen. Perfeito. Fullkommen. Scenário. Mynd. Scenário. Mynd. Pesa. Pesa. Stykki. Pesa. Stykki. Piloto. Flumadur. Piloto. Flumadur. Piloto. Flumadur. Piloto. Flumadur. Plaka. Peskur. Plaka. Peskur. Plaka. Peskur. Plaka. Pesgur Poema Luz Poema Luz Poema Luz Poema Luz Batata Karteple Batata Karteple Batata Karteple Batata Karteple Pratica Aiva Pratica Aiva Pratica Aiva Pratica Aiva Pratica 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 ouça, preferir-se, que ouça, preferir-se, que ouça, premium, ver-th, premium, ver-th, puxar, traga, aluno, nema-te, aluno, nema-te, aluno, nema-te, aluno, nema-te, aluno, nema-te, empurrar, ita, empurrar, ita, empurrar, ita, empurrar, ita, piloto, flumador, piloto, flumador, placa, piscur, placa, piscur, poema, leu-th, poema, leu-th, batata, karteple, batata, karteple, prática, aí você, prática, aí você, preferir-se, que ouça, preferir-se, que ouça, premium, ver-th, premium, ver-th, puxar, traga, puxar, traga, aluno, nema-te, aluno, nema-te, empurrar, ita, empurrar, ita, trimestre, fjordunkur, trimestre, fjordunkur, trimestre, fjordunkur, rapidu, floters, rapidu, floters, rapidu, floters, rapidu, floters, bestands, al-verg, bistands, al-verg, bestands all-verg, bestands, al-verg, bistands, al-verg, Levantar. Levantar. Ler. Ler, 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 registro, meto, registro, meto, registro, meto, registro, meto. Recusar Reparar Respeito Trimestre Rápido Flótur Bastante Corrida Corrida Levantar Levantar Ler Registro Recusar Neita Recusar Neita Reparar Viðgerð Reparar Viðgerð Respeitu Verðingu Oposto Ansteiða Oposto Ansteiða Oposto Ansteiða Oposto Ansteiða Lado fora Passado Amendoem Amendoem Neta Amendoem Neta Amendoem Neta Descasca Áfida Descasca Áfida Descasca Áfida Descasca Áfida Pessoa Mannesca Pessoa Mannesca Pessoa Mannesca Pessoa Mannesca Lagoa Tio Lagoa Tio Lagoa Tio Lagoa Tio Agência dos Correios Postos Agência dos Correios Postos Privado Encadella Privado Encadella Privado Encadella Privado Encadella Oposto Anstede Oposto Anstede Lado fora Ute Lado fora Ute Passado Forti Passado Forti Amendoim Amendoim Neta Amendoim Neta Descasca Áfida Descasca Áfida Pessoa Mannesca Pessoa Mannesca Por favor Vensameast Por favor Vensameast Lagoa Tio Lagoa Tio Agência dos Correios Postos Agência dos Correios Postos Privado Encadella Privado Encadella Rapidamente Flucht Rapidamente Flucht Rapidamente Flucht Rapidamente Flucht Restaurar Enturhenta Restaurar Enturhenta Restaurar Enturhenta Restaurar Enturhenta Retorna After Retorna After Retorna After Retorna After Rico 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 Tark Rocha Tark Rocha Tark Vista Rulla Vista Rulla Vista Rulla Vista Rulla Rosa Rashkadi Rosa Rusa Toana Ler Rusaero Toana Ler Rusaero Toana Ler Rusaero Tónalegur Vela Sigla Sógaf Soltur Sógaf Soltur Sógaf Soltur Sógaf Soltur Rapidamente Flucht Rapidamente Flucht Restaurar Enterhenta Restaurar Enterhenta Retorna After Retorna After Ríkur 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 Rósa Rósa Halkaði Rusairu Dónalegur Rusairu Dónalegur Vela Sigla Vela Sigla Salve Salve Sálve 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 Vista Vista Sálve Vista Sálve Vista Vicente Ciência Vicente Ciência Vicente Ciência Vicente Cusar Errañao Ploura Cussar Errañao Ploura Cussar Errañao Segundo Annath Segundo Annath Segundo Annath Segundo Annath Prés Beiradas Prés Beiradas Beiradas Prés Beiradas Frás Setning Frás Setning Frás Setning Frás Jartning Servir Seuna Servir Seuna Servir Seuna Servir Seuna De várias Nócrates De várias Nócrates De várias Nócrates De várias Nócrates Areia Santur Areia Santur Salv Vista Salv Vista Kronograma Ávætlen Kronograma Ávætlen Ciência Vicente Ciência Vicente Cussar Arranhão Clora Cussar Arranhão Clora Segundo Anath Anath Parece Perdaste Parece Perdaste Frase Jartning 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 Servir Seuna Servir Seuna De várias Nócrates Nócrates De várias Nócrates Deve Scour Deve Scour Deve Scour Deve Scour Forma Mouta Forma Mouta Forma Mouta Forma Mouta Compartilhar Tela Compartilhar Tela Compartilhar Tela Compartilhar Tela Estante Hitler Estante Hitler Estante Hitler Estante Hitler Brilho Esquina Os Brilho Esquina Tiro Esquuta repetuldades Esquen Tiro Esquen Esquen Vasu, Stöte Gritar Roupa Suposição Sina Suposição Sina Suposição Sina Suposição Sina Tímido Zemen Tímido Zemen Tímido Zemen Tímido Zemen Deve Escaul Deve Escaul Forma Mouta Compartilhar Tela Compartilhar Tela Estante Hitler Estante Hitler Brilho Esquina Brilho Esquina Tiro Tiro Esquita Tiro Esquita Vasu Stöte Vasu Stöte Gritar Roupa Gritar Roupa Suposição shining Tires Tire Bíblio Tire Bíblio Tire Bíblio 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 Tire Silencioso Kildr Silencioso Kildr Desde já Seedem Desde já Seedem Desde já Seedem Desde já Seedem Senhor Herra Senhor Herra Senhor Herra Senhor Herra Sentar Sítia 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 Sexto CERTA Dormir. Sova. Seve. Sveil. Nara. Spira. narra, espirrar, narra, silencioso, kildr, silencioso, kildr, desde há, sedan, desde há, sedan, senhor, herra, senhor, herra, sentar, setia, sentar, setia, sexto, certa, sexto, certa, tamanho, star, tamanho, star, polar, schlepa, polar, schlepa, dormir, sova, dormir, sova, suave, striat, suave, striat, espirrar, narra, espirrar, narra, assim, sova, assim, sova, assim, sova, assim, sova, solo yardvegur solo yardvegur solo yardvegur solo yardvegur ruz kroft ruz kroft ruz kroft 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 sako poca sako poca sako poca sako poca venda sull venda venda sulle venda sulle venda sulle assustado reitr assustado reitter assustado reitr assustado reitr Sétimo Sionta Alguma coisa Echquad Alguma coisa Echquad Alguma coisa Echquad Alguma coisa Echquad Algum lugar Em que ver está dar Algum lugar Em que ver está dar Algum lugar Em que ver está dar Em que ver está dar Em breve Flótlha Em breve Flótlha Em breve Flótlha Em breve Flótlha Assim So Assim So Solo Jardwäger Solo Jardwäger Rud Kroft 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 Saco Poca Saco Poca Venda Söl Venda Söl Assustado Reiter Assustado Reiter Sétimo Suenta Sétimo Suenta Alguma coisa Equado Alguma coisa Equado Algum lugar Em que vais estar a dar? Algum lugar Em que vais estar a dar? Em breve Flótla Em breve Flótla Azidar Sur Azidar Sur Azidar Sur Azidar Sur Espaço Rum Espaço Rum Rum Espaço Rum Espaço Rum Lobo Ulver Lobo Ulver Lobo Ulver Lobo Ulver Discurso Raide Discurso Raide Discurso Raide Discurso Raide Gastar Eida Gastar Eida Gastar Eida Gastar Aranha 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 Espalhar Ficar de pé Estanta Estação 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 Estas Estação Estas Negrau Escreve Negrau Escreve Negrau Escreve Negrau Escreve Azidar Sur Asidar Sur Espaço Rum Espaço Rum Lobo Ulver Lobo Ulver Discurso Raide Discurso Raide Gastar Eida Eida Gastar Eida Aranha 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 Espalhar Para Eida Diz Estana Celes Enes Lá Ainda. Enção. Strânio. Unterlecht. Strânio. Unterlecht. Strânio. Unterlecht. Strânio. Undarlecht. Gref. Verkfall. Gref. Verkfall. Gref. Verkfall. Gref. Verkfall. Stupíðu. Henskur. Stupíðu. Henskur. Stupíðu. Henskur. Henskur. Estúpido. Henskur. Tal. Su. Tal. Su. Tal. Su. Tal. Su. Heskur. E hijo. Sol. acle. I. Ensole. He. He. Heser. He. 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 I. Frampoz. Fornecem. Frampoz. Doce. Citer. Doce. Citer. Doce. Citer. Doce. Citer. Balanço. Svepla. Balanço. Svepla. Balanço. Svepla. Balanço. Svepla. Mesa. Porf. Mesa. Porf. Mesa. Porf. Ainda. Enção. Ainda. Enþá. Strænju. Undarlegt. Strænju. Undarlegt. Gref. Verkfall. Gref. Verkfall. Estúpido. Henskur. Estúpido. Henskur. Tal. Svo. Tal. Svo. Encelerado. Sol rica. Encelerado. Sol rica. Fornecem. Frampoz. Fornecem. Frampoz. Doce. Citer. 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 Balanço. Svepla. Balanço. Svepla. Svepla. Mesa. Porf. Mesa. Porf. Leva. Taca. Leva. Taca. Leva. Taca. Leva. Taca. Leva. Taca. Leva. Taca. Braz Taxi Leubil Ensinar Cana Ensinar Cana Ensinar Cana Ensinar Cana Contar Seja Contar Seja Contar Seja Contar Seja Trivel Reidenlacht Trivel Reidenlacht Trivel Reidenlacht Trivel Reidenlacht Duki 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 An Duki An Teatro Teatro Leikus Teatro Leikus Teatro Leikus Teatro Ladra 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 Tiover Pensar Ruxa Pensar Ruxa Ruxa Pensar Ruxa Pensar Ruxa Leva Taga Leva Taga Taga Gosto Broth Broth Gosto Broth Taxi Leikus 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 Ensinar Kana Ensinar Kana Contar Seja Contar Seja Trivel Reidenlacht Trivel Reidenlacht Duki An Duki An Teatro Leikus Theatro Leikus Ladra Tiover Ladra Tiover Pensar Ruxa Pensar Ruxa Isto Terta Isto Terta Isto Terta Isto Terta Apesar Torte Apesar Surt Apesar Surt Surt Apesar Surt Através Iqeqne Através Iqeqne Através Iqeqne Através Iqeqne dor de estômago, maga barcourt, lançar, casta, lançar, casta, lançar, casta, lançar, Casta Gravata Pinta Gravata Pinta Gravata Pinta Gravata Pinta Muito pequeno Orlite Muito pequeno Orlite Muito pequeno Orlite Muito pequeno. Cansado. 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 Juntos. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Saman. Sujeito. Apne. Sujeito. Apne. Sujeito. Sujeito. Apne. Isto. Cehta. Isto. Apesar. Thought. Apesar. Thought. Através. Ikeknum. Através. Ikeknum. Dor de estómago. Maga varcur. Dor de estómago. Maga varcur. Lançar. Lançar. Casta. Lançar. Casta. Gravata. Pinta. Gravata. Pinta. Muito pequeno. Orlite. Muito pequeno. Orlite. Cansado. Cansado. Threiter. Cansado. Threiter. Juntos. Saman. Juntos. Saman. Sujeito. Apne. Sujeito. Efni. Verres. Sopa. Verres. Sopa. Verres. Sopa. Lagrýme. Todor. Lagrýme. Todor. Todor. Ladrýme. Todor. Erts. Þetta. Erts. estyle. Erts. 女ins. Erts. Também Lica Também Lica Também Lica Também Lica Tor Fers Tor Fers Tor Fers Tor Ferd Sida Bainum Sida Bainum Sida Bainum Sida Bainum Tradicional Hefutbuntin Tradicional Hefutbuntin Tradicional Hefutbuntin Tradicional Hefutbuntin Viagem Ferdast Viagem Ferdast Viagem Ferdast Viagem Ferdast Tesouro Fjälschildr Tesouro Fjälschildr Tesouro Fjälschildr Tesouro Fjälschildr Problema Vantrade Problema Vantrade Problema Vantrade Problema Vantrade Varres Sopa Varres Sopa Lagrima Tár Lagrima Tár Ests Þetta Ests Þetta Também Líka Também Líka Tor Ferð Tor Ferð Cidade Painum Cidade Painum Tradicional Habitbuntin Tradicional Habitbuntin Viagem Ferðast Viagem Ferðast Tesouro Fjálshulr Tesouro Fjálshulr Problema Vantrae Problema Vantrae Conf measurements Confiar em Tröst Confiar em Tröst Confiar em Tröst Confiar em Tröst Duas vezes. Te fez mar. Guarda-chuva. Rackleaf. Guarda-chuva. Rackleaf. Guarda-chuva. Rackleaf. Guarda-chuva. Rackleaf. Compreendo. Skilia. Compreendo. Skilia. Compreendo. Skilia. Compreendo. Skilia. Universidade. Houskouli. Universidade. Houskouli. Universidade. Houskouli. Universidade. Houskouli. Skilia. I upnami. Skilia. I upnami. Skilia. I upnami. Skilia. I upnami. Útil. Útil. Notaft. Útil. Notaft. Útil. Notaft. Útil. Valioso. Tirmaiter. Valioso. Tirmaiter. Valioso. Tirmaiter. Valioso. Tirmaiter. Vários. Imsar. Vários. Imsar. Vários. Imsar. Vários. Imsar. Grand. Make it. Grande. Make it. Grande. Make it. Grande. Make it. Confiar em. Trust. Confiar em. Trust. Duas vezes. Tveshvar. Duas vezes. Tveshvar. Guarda-chuva. Rackle. Guarda-chuva. Rackle. Compreendo. Skilia. Compreendo. Skilia. Universidade. How school. Universidade. How school. Shatiab. I upname. Shatiab. I upname. Util. Notat. Util. Notat. Valioso. Tirmaiter. Valioso. Tirmaiter. Vários. Imsar. Imsar. Vários. Imsar. Grande. Make it. Grande. Make it. Pasta dents. Tangrem. Pasta dents. Tangrem. Pasta dents. Tangrem. Pasta dents. Tangrem. Tangrem. Vizão. Ucini. Vizão. Ucini. Vizão. Ucini. Vizão. Aldaia. Thorpe. Aldeia. 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 Thorpe. Aldeia. Spirar. Pita. Spirar. Pita. Spirar. Pita. Pita. Spirar. Pita. Peria. Vacor. Peria. Vacor. Peria. Vacor. Peria. Vacor. Peria. 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 Verstei, klaiðast. Verstei, klæðast. G, hvað? G, hvað? Onda, hvað? Pasta de dentes. Tancrem. Pasta de dentes. Tancrem. Visão. Ucini. Visão. Ucini. Aldeia. Thorpe. Aldeia. Thorpe. Sperar. Pita. Sperar. Pita. Pared. Vákur. Pared. Vákur. Ger. Vilt. Ger. Vilt. Nos. Við. Nos. Við. við. Klæðast. Viðj. Klæðast. aquí. Við. 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 Qual sem? Porquê? Vai. Vai. Min. Vai. Min. Vai. Min. Vai. Min. Sei. Aum. Sei. Aum. Sei. Aum. Sem Ao Maravilha Entra Maravilha Entra Maravilha Entra Maravilha Entra Trabalhos Venna Trabalhos Venna Trabalhos Venna Trabalhos Venna Fio Cato Fio Cato Fio Cato Fio Cato Jovem Uncre Jovem Uncre Jovem Uncre Jovem Uncre Dor de dente Tampina Dor de dente Tampina Dor de dente Tampina Dor de dente Tampina Tipo, telhunt, qual sem? Qual sem? Porquê? Kferswakna? Porquê? Kferswakna? Vai. Mun. Vai. Mun. Sem. Aum. Sem. Aum. Maravilha. Entra. Maravilha. Entra. Trabalhos. Venna. Trabalhos. Venna. Fio. Cato. Fio. Cato. Jovem. Unker. Jovem. Unker. Dor de dente. Tampina. Dor de dente. Tampina. Tipo. Telhunt. Tipo. Telhunt.